Existe um arquipélago que fica na Europa, entre o sul da Itália, Sicília, e o norte do continente africano, o nome dessa ilha é Malta, seu idioma é o Maltes, ele é influenciado pelo inglês, árabe e o italiano, viajar para Malta é uma jornada inspiradora pela fé e pela história. Mergulha em um destino singular para o turismo religioso, Malta, um arquipélago banhado pelo Mediterrâneo, onde a fé e a história se entrelaçam em paisagens deslumbrantes. Siga os passos do apóstolo Paulo, que durante sua missão de espalhar o Evangelho de Jesus Cristo, se viu em um naufrágio na costa da ilha e, passou três meses vivendo numa gruta, a qual foi nomeada. Gruta de São Paulo Visite a Basílica de São Paulo, erguida em sua homenagem após o apóstolo ter evangelizado a ilha e feito muitos milagres. Descubra a antiga capital, Medina, repleta de catedrais, conventos e palácios históricos, que te transportará para outra época. Admire a arquitetura barroca, a co-catedral de São João, em Valeta, ostenta detalhes em ouro, prata e é o lar das pinturas de Caravaggil, incluindo a famosa, a degulação de São João Batista. Viva a fé local, participe de uma missa em uma igreja malteza e conecte-se com a comunidade. Explore a devoção na cidade de Gozo, visite a Basílica Nacional da Imaculada Conceição, suba o Calvário de Garbo e vivencie a Gruta Tampinu, local sagrado de aparições marianas. Relaxe e desfrute da culinária típica malteza com o mar por vista, suas características do Mediterrâneo com toques árabes e britânicos nos pratos, saboreie o azeite, o tomate e os queijos locais, que fazem toda a diferença no sabor. Relaxe-a nas compras de souvenirs religiosos. Malta. Um refúgio para a alma e um presente para o coração. Venha vivenciar essa experiência única e transformadora.